o chevrolet s10 se eu te mostrar essa peça aqui você sabe da onde é essa peça essa peça meio sinistra assim e se eu te falar que é original quer descobrir da onde vai a função dela e sintoma que deu rachou acompanha o vídeo aí após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da águia automecânica 4x4 de sinop do mato grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 parte 2 da águia 4x4 o seu canal de caminhonete do youtube moçada olha só o que nós temos aqui s10 esses dias a galera que fica reclamando só tem raios só deu caminhonete fora raios só deu várias serviços aqui mais uma e quem está agarrado ele o mister x bagunça agora x bagunça porque x bagunça tem de tudo você sabe disso né milionário você comeu x bagunça meu filho quando você era novo muito aí o que acontece quando você tava com o dinheiro no dia do pagamento você ia na lanchonete pedir o x bagunça né ou então quando você tava befado você pediu x egg ou bauru muito bem aí aí o que acontece aqui o milionário agora era um misto Hilux vai ligar na orelha do que aparece moçada como vocês viram introdução do vídeo olha isso aqui moçada que que é isso aqui meu Deus do céu netão você mostrou eu até assustei netão parecia uma aranha netão isso aí um trem não assusta com a aranha não meu filho que é isso pega mal você tá com aranha olha aí isso aqui moçada é o batente superior superior da mola da raio da s10 se a sua s10 dessas novas tiver com barulho na mola a suspensão tiver corrigido ninguém ninguém ou pancadão ou baixa ou baixa né milionário ou dá ou dá uma diferença de altura a fonte da causa provavelmente será esse batente aqui ó olha aí moçada olha esse aqui aqui ó este é o batente original certo vai na gm compro original ali ó batente do almocedor de suspensão a insulatório de esponça suli insulatório frito blá 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 você viu que eu falo inglês né vocês sabem disso né eu gosto de ver o seguinte aqui ó General Motors Detroit Michigan olha aí milionário é americana essa peça ó porque ó General Motors do Brasil limitada centro logístico da Chevrolet certo muito bem e aqui General Motors Detroit Michigan ou seja como é centro de logística aqui é onde onde distribui a peça portanto esta peça aqui é uma peça americana moçada isso mesmo made in United States of America aí o milionário já agarrou na orelha já montou e aí aproveitou e ele colocou amortecedor novo olha capricho do milionário sabe lavou a mola o menino de ouro filho de Dona Santinha vocês não sabem o nome da mente do seu Zé Branco Dona Santinha né milionário é olha aí moçada você tá trabalhando você tá me atrapalhando ele acabou de bater no celular aqui ó olha aí moçada certo amortecedor bieleta beleza não da boleta foi trocado final de semana é sexta-feira beleza olha moçada amortecedor foi trocado a gente já coloca o amortecedor novo não é tão essa câmera né tá quantos mil né tão tá comigo se não me engano 90 mil aí moçada desse lado aqui ó olha ele aí aqui e esse é o velho ainda aqui ó certo esse é o velho e aí deu problema de altura da sua S10 pode olhar isso aqui e vai tá com defeito beleza e para aproveitar aqui já que estão falando de caminhonetes fora Hilux Qual que nós temos para gelo da carro V6 pensa numa usina de força com problema de partida moçada que aconteceu acabou combustível aí algum engraçadinho vai falar também V6 né algum acabou combustível o cliente ficou insistindo na bateria na partida a riu a bateria só que essa bateria tava muito velha eu falei para ele o correto é trocar a bateria aí portanto tá aqui ó aqui ó a bateria ele armas olha aí que beleza em bateria ele a bateria para Hilux do Francisco que fez o motor fez o motor e fez a parte de visão brutal vamos botar uma bateria nova dela também e essa aqui vai para Pajero certo cem por cento olha aqui a a a bateria deixa eu dar uma palavra sobre bateria para vocês esses carros eletrônicos aqui a bateria só deu sinal de fraquejar deixa eu mais corrigir deu sinal ela deu sinal de fraqueza troca porque é muita eletrônica embarcada é muito sistema que demanda energia é muito sistema que precisa estar energizado para que funcione perfeitamente entendeu então você faz isso aqui você troca não fica dando carga ou adiando entendeu ou enfim alguma coisa do tipo bateria nesses veículos de hoje em dia tem que estar funcionando perfeitamente tem que estar com carga plena senão você vive você não pode deixar um som ligado que o carro não pega você não é passar a noite inteira com som puf 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 não é isso a vez você tá com somzinho ligado na família ali no churrasco uma coisa vai dar a partir do carro não pega bateria velha Beleza que bateria tem que aguentar um desaforinho também né então a gente aqui ó tá fazendo a troca da bateria sapageiro Dakar V6 certo essa caminhada trocou óleo de cama conosco alguns dias e aqui s10 então será um vídeo 2.5 s10 trocando calço do da mola dianteira calça original tá se calça aqui como vocês viram não foi adaptada calça original beleza e aí nessa e o amortecedor dianteira moça não tem monroe não tem morreu não tem caiaba acaba ainda não lançou ou está lançando portanto tá aí ó amortecedor dianteiro monroe na falta de monroe vai cair na falta de caiaba vai morreu tá bom ah né então aquele outro amortecedor na falta de caiaba coloque monroe vai ter que ter um dos dois um dos dois tem que ter um dos dois tem que ter vai ser impossível não ter a não ser que você queira economizar porque realmente esses dois são dois mais mais caro verdade beleza quando tinha milionário trabalhando ali ó que ele precisa trabalhar mas tá combinado então é isso aí o chevrolet s10 ao milionário encaixando o batente do outro lado agora aqui certo esse já batente novo sendo encaixado aqui esse lado curiosamente ele também era branco preto certo mas tava cansado o que lá aquele original é preto sabe que eu entendo que o original deve vim preto e esse material preto deve ser um um latex diferente e aí escolheram colocar branco agora por isso que esse lado aqui ó esse que tava lá ó e esse que tava lá ó ó os dois aqui lado esquerdo lado direito e esse ó preto certo e todos trunchado arrebentado que chega se partiu esse outro branco é mas para manter já que a gente tá corrigindo a altura da caminhonete diferente barulho tem que colocar os dois lados tem que tocar os dois ficar novinho aquele ali tá desgastado tem desgaste tem diferença de altura tem diferença do encaixe beleza então tem que fazer ó olha aí moçada se detalhe aqui o ganchinho segurando a manga da suspensão tem que tirar a bandeja fora amortecedor colocando amortecedor novo como falei para vocês marca monroe se não tem caiaba sem caiaba vai morro beleza um dos dois mas sempre privilegio caiaba sempre busca colocar caiaba combinado aquele detalhe que eu falo para vocês a bucha de pneu aqui embaixo certa bucha sempre coloca de pneu combinado olha aqui olha só o cabo olha aí o cabo do do microfone enganchou aí na parte da morsa e soltou do aparelho e ficou torto ainda é mas estamos precisando de um microfone sem fio e estamos precisando de microfone sem fio vou até conferir se gravou essa e essa esse trecho agora aqui e a página tá pronta ali mas eu conferir primeiro se gravou áudio certamente que sim o pajeiro dakar v6 a gasolina acho que é v6 flex essa aqui é flex melhorar isso aqui eu acho que é flex melhor o tanquinho ali é flex e olha aí o a usina de força tal do motor v6 é e é penteado na hora dele né aqui ó ver aqui ó tá vendo um cabeçote aqui e um cabeçote aqui e como vocês sabem nós usamos bateria ele a aqui na reposição da águia auto mecânica certo e já que estamos gravando o vídeo do motor v6 não podemos esquecer de gravar a melodia né moçada fala a qualidade tem que dar melodia né partida E aí 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 é rosa e é muita melodia esse urro do motor v6 não tem igual né vamos lá no escapamento fazer a gente ver! Vamos ver aqui na na no escapamento vamos ver no escapamento aqui Vai 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 sensacional né sensacional isso que é uma melodia o serviço troca calço molas calços originais da S10 pronto olha embaçado esse lado protocolo águia molas lavadas bandeja instalada o Zé frisinho é porque que não lavou a bandeja é porque eu não mexi na bandeja eu mexi no amortecedor Zé frisinho vem trabalho lavador aqui Zé frisinho você trabalha você vai lavar essas peças só com leite de aveia da Vene com creme Monange com shampoo seda creme rince neutrox isso que vai fazer aqui beleza então moçada S10 olha aí corrigindo a altura da suspensão corrigindo a altura da suspensão se sua S10 dê diferença na altura provavelmente será esse calça aí ó original GM certo esse calço original aí e o cliente aproveitou e meteu quatro sapatos novo nela dá uma olhada aí meteu quatro sapatão novo nela aí cem por cento né moçada cem por cento então é isso aí moçada caminhonete pronta a altura da suspensão corrigida altura corrigida e essa dica do BDA repetindo fazendo um CSI aqui eu acredito que o lado direito que tava esse calço já estourou a peça vem preta essa branca que é um novo material contra a medida da Chevrolet foi instalada e o outro lado está em estourou por isso que eu digo para você o seguinte coloca os dois novos que resolve o problema colocando os dois novos vai ficar cem por cento não não vai dar esse desequilíbrio na suspensão beleza então moçada dica de o olho do BDA corrigindo a altura da suspensão da S10 a Hilux a Toyota Hilux também tem uma peça bem partida com essa aí só que é de ferro da Toyota de ferro da Toyota esse vídeo aqui ó clica nele corrigindo a altura suspensão da Hilux esse vídeo aqui é corrigindo altura suspensão de S10 beleza trocando esse calço aí contra a medida da Chevrolet é o que eu diria que agora para vocês S10 2018 tá com acho que 90 100 mil quilômetros rodados serviço terminado pneus novos aí tirou barulho da suspensão e conseguiu a corrigir a altura beleza vamos fazer assim vou baixar ela no chão e vamos conferir altura depois show de bola então vamos e olha que interessante o resultado dessa troca com calça original a gente não tem altura antes que a caminhonete chegou mas ela tava baixa e torta para um lado perceba agora como ela tá bem alta certo e aprumada olha aqui beleza aqui vamos do outro lado aqui para vocês verem como ela está aprumada para gerão tá saindo ali ó tá pronta olha só vocês estão percebendo ela tá aprumada e a traseira sempre mais alta em caminhonete por causa do carga né coloca a carga fica igual ela ficou aprumada aqui nivelada vamos dizer assim está nivelada a suspensão e subiu e realmente subiu moçada realmente subiu quem está fazendo barulho ali olha lá quem tá vendo barulho o menino chinês você sabe tá dando muito conhecido eu acho em e e aí a mesma sabe beleza então olha aí com os calços novo claro a gente não eu a caminhonete chegou a caminhonete chegou eu não tava aqui já começou serviço a gente não fez um ano e depois da altura queria naquele vídeo da Hilux que trocou a mola, lembra? Esse vídeo aqui? Então, nesse vídeo, a gente filmou antes e depois. Agora, aqui nessa caminhonete, a gente pegou o serviço de andamento. Mas, cola em mim que é sucesso. Não duvida não. Fica tranquilo. Realmente, a caminhonete ergueu e nivelou. Ficou, ó, 100%. Já medimos aqui, tem aquela diferença de um centímetro pra lá e pra cá, que é normal. Toda suspensão, ela não é 100% nivelada. Combinado, moçada? Então é isso aí. Vídeo duplo S10 e Pajero da Car V6 Flex. Pra quem quiser... O que que fala, meu filho? Fala, meu filho. Oi? Fala, garra na orelha. Garra na orelha. Fala, tão garbosa. Tão garbosa. Então, moçada, é isso aí. O Miguel não pode ficar aparecendo. Não sei se vocês gostam quando o Miguel aparece, né? Só no vídeo de sábado que as crianças podem aparecer. Beleza? Então é isso aí. Mais um vídeo de S10 aí. O pessoal ficava... Só tem ralux. Agora não. Agora teve campionete pra todos os gostos. Entendeu? Todos os gostos agora aí. Beleza? Então é isso aí. Antes de encerrar, você já se inscreveu no canal? Se inscreve, É, pelo amor de Deus. Você quer ficar interessado no tudo que acontece no mundo na manutenção automotiva 4x4? É aqui nesse canal que você tem que se inscrever, então. É aqui, de segunda a quinta, vídeo de segunda a quinta e no sábado o grande vídeo da semana com a participação dos inscritos, respondendo as melhores perguntas. Portanto, não perca seu tempo e não custa nada. Se inscreve aí. Tamo junto? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser ir aqui e lhe abraço. Olha o povo me olhando rindo aqui, olha o povo aqui, olha lá. Olha aí, está todo mundo rindo. Você tem que ser meio sem vergonha para virar youtuber. Olha o povo me olhando rindo aqui, olha o povo me olhando 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 aqui, olha o povo me ol